Se você vai comprar os seus primeiros itens de maquiagem e não sabe por onde começar ou se você vai viajar e não sabe o que levar na sua necessaire hoje eu vou te mostrar o que realmente é indispensável para você fazer uma maquiagem são os itens básicos que você tem que ter para construir qualquer maquiagem que seja e se você quer descobrir que produtos, que itens são esses, é só vem comigo Olá divas e divos, sejam muito bem-vindos ao meu canal se você ainda não me conhece, eu sou a Michelle Lima e você está aqui no Lado Diva e gente, sabe aquele dia que você fala assim, hoje não era para eu ter saído de casa então, hoje era o dia que não era para eu ter saído da cama, eu acho gente, hoje tudo está dando errado, para começar eu fui inventar de cortar meu cabelo e olha a cagada que eu fiz olha aqui como está pequeno e aqui está grande então, meu cabelo, desconsidera, gente, finge que vocês não estão vendo o meu delineado está todo torto, desconsidera também o meu cílio, gente, eu fiquei duas horas para colar uns cílios pochiços deu tudo errado, não consegui colar, eu até consegui colar um, mas eu vi que não ia combinar e aí meus cílios ficaram cheios de cola e eu não consegui passar o rímel ficou tipo tudo grudadinho, tá vendo? ou seja, eu só fiz merda o meu blush também, gente, ficou tudo estranho passei um batom, o batom ficou todo borrado comecei a secar o cabelo e aí eu não achei a escova para modelar gente, o cabelo está meio seco, está meio molhado enfim, não reparem em mim, na minha beauty de hoje porque o que vale são as dicas e os produtos que eu vou mostrar para vocês, tá bom? então, bora começar então vamos seguindo os passos da maquiagem por onde a gente começa? sempre pela pele é claro que a pele exige vários cuidados e preparativos antes de iniciar a maquiagem limpar a pele, tonificar, enfim mas eu não vou entrar nesses méritos porque aqui eu vou falar o que realmente é indispensável, tá? primer, protetor solar e hidratante são três itens que são super importantes numa maquiagem mas você consegue se maquiar sem esses três itens então a gente vai pular direto para a nossa estrela principal da maquiagem que é o quê? a base não tem como a gente fazer uma maquiagem sem uma base, né gente? é o início de tudo essa que eu estou aqui é a soft da Ruby Rose eu super indico porque ela é baratinha vocês encontram super fácil ela custa em torno de... você acha de 15 a 20 reais? vale muito a pena na minha pele dá super certo pode ser que na sua pele não dê certo mas hoje em dia no mercado o que mais tem é base então o primeiro item da nossa maquiagem base, indispensável segundo item corretivo claro que dá para você fazer uma maquiagem sem corretivo mas aqui a gente está pensando em produtos que você consegue fazer uma grande gama de maquiagens desde uma bem basiquinha até uma mais elaborada para a noite, para ir para uma festa, enfim então o corretivo ele é indispensável tanto para você iluminar os pontos centrais do seu rosto que é aqui a área da olheira, né? centro do nariz centro da testa centro do queixo para você cobrir alguma imperfeição você também pode usar como base de sombra na sua pálpebra você pode usar para anular o tom dos seus lábios antes de aplicar um batom assim a hora que você aplicar o batom realmente vai aparecer a cor que está na embalagem então o corretivo eu acho indispensável esse daqui é um da Ruby Rose também e eu paguei super baratinho, gente acho que foi uns 10 reais esse corretivo é um corretivo líquido e ainda falando de pele o que eu acho indispensável ter? um pó compacto do tom da sua pele e um pó mais escuro para contorno fora isso, blush e iluminador são itens que eu acho indispensável porque a pele se você quer fazer uma maquiagem assim que dure mais tempo você precisa selar ela, né? se você aplicou produtos cremosos como base e corretivo você tem que selar então você precisa do pó do tom da sua pele o pó de contorno eu não consigo fazer maquiagem sem fazer um contorninho, gente então eu gosto de escurecer aqui a lateral fazer o contorno no nariz aqui, ó estou fazendo bastante na papada porque estou bem gordinha mas, gente além de você usar para contornar o seu rosto o tom do contorno geralmente ele é perfeito para fazer fundo de côncavo fundo para uma sombra até um olho um olho, um esfumado você consegue fazer só com o tom do contorno então eu acho o contorno indispensável blush também não preciso nem falar, né? gente, sou viciada em blush a gente precisa apresar aquele orzinho de saúde e dependendo do tom do blush você também consegue usar como sombra e iluminador eu amo iluminador tem gente que não gosta então se você não gosta de iluminador você pode cortar da sua lista mas eu gosto de aplicar aqui centrinho do nariz gosto de iluminar o cantinho interno do olho o alto da sobrancelha e você também consegue usar o iluminador como sombra então é um item que eu julgo indispensável e bom por que eu ainda não mostrei esses itens para vocês? porque eu vou mostrar algumas opções de paletas que eu acho super legal que eu acho super válido porque a gente está pensando em primeiros produtos, né? pensando em produtos que a gente vai comprar a um preço acessível e que tem um bom custo-benefício que seja bem vantajoso para a gente e se a gente for pensar também em necessário de viagem é muito melhor você levar vários produtinhos, né? vários itens em um único produto e você tem isso nas paletas então eu vou começar com essa paletinha aqui da Ruby Rose gente, minhas paletas estão super velhinhas porque eu uso muito ainda não chegou a hora de trocar ainda dá para usar então eu vou usar até acabar porque aqui a gente é assim essa paletinha eu adoro ela tá em todos os meus vídeos eu sempre uso ela é uma paleta de contorno vamos dizer que é de contorno e iluminação em pó aqui é um tonzinho mais clarinho que é legal para iluminar essa parte aqui abaixo dos olhos um tom que fica o tom da minha pele esses tons aqui do meio eu vou confessar que eu não uso muito esses de baixo são os tons que eu faço contorno às vezes eu quero mais forte às vezes eu quero mais suave eu vou dosando conforme a maquiagem conforme a minha necessidade mas como são tons ó, bem de transição é legal para você fazer a base do seu esfumado dos seus olhos mesmo e aqui tem um tom que é mais bronze ele tem um fundinho mais brilhante não sei se dá para ver que também dá para usar como sombra fica super legal então essa é uma sugestão para você uma paleta que tem vários tons de pó para você selar sua maquiagem fazer seu contorno usar sombra enfim, super versátil mais uma paletinha da Ruby Rose essa é super legal porque ela é de contorno também e ela é de contorno cremoso e contorno em pó também já está bem velhinha desconsiderem ó, aqui eu tenho corretivos claros corretivo médio digamos assim corretivos mais escuros então você consegue fazer contorno e iluminação cremosos né que é você fazer o contorninho com o corretivo mais escuro eu não gosto muito eu gosto fica muito bonito mas eu acho muito mais fácil com o pó e as chances de você errar são menores mas aí aqui embaixo a gente tem o tom, né que já acabou um tonzinho de pó mais claro e dois mais escuros esse bem escurão dá até para usar como bronzer que fica super legal e esse daqui ainda tem um tonzinho de iluminador que dá para você iluminar a sua pele então é super versátil essa paletinha para finalizar mais uma opção de paleta gente essas são as que eu tenho mas no mercado existem milhares de paletas essa daqui eu acho super completa porque ela tem um contorno escuro tem um pó um pouco mais claro né mas nesse caso você teria que ter um pó do tom da sua pele esse pó já ficaria escuro para mim mas aí você tem a opção de blush bem mais rosadinho esse daqui com fundo mais brilhante é um pouco mais escurinho iluminador no tom rosado que eu acho lindo olha só fica incrível quando você quer aquela cara assim mais rosinha mais queimadinha de sol você passa esse iluminador fica incrível fora que essas cores você também pode usar como sombra então são opções de paletas que você vai ter tudo isso que eu falei para vocês que a gente precisa pó claro pó escuro blush e iluminador então esses são os itens para o rosto agora vamos para os olhos gente olhos falando de sombra eu também conselho o que? paletas peguei dois modelinhos de paletas para mostrar para vocês essas duas paletas são da Bittarra e eu acho que o legal assim o mais interessante para você começar se você não tem nenhuma sombra ainda são paletas com tons mais neutros ó você tem os tons clarinhos tem os tons mais escuros marrom laranja eu acho muito legal para fazer um fundo desfumado o pretinho você tem que ter e tons mais mais clarinhos tem uma opção mais avermelhadinha aqui tons com cintilância também é muito legal né para você não ter somente tons opacos e esse marronzinho aqui eu acho muito legal você pegar uma paleta que tem um marrom assim legal para você preencher a sobrancelha eu gosto de preencher a sobrancelha com sombra acho que fica mais natural então essa é uma opção tá gente é você pegar uma paleta que já tenha o marronzinho para você preencher a sobrancelha com um tonzinho com um tonzinho clarinho com cintilância você consegue usar para iluminar o ponto alto da sobrancelha então uma paleta super versátil essa no caso ela é bem pequenininha também já está velhinha mas que dá super certo perfeita para pôr na bolsa na necessaire e vai te atender você vai conseguir fazer várias maquiagens diferentes com essas cores esses tons mais neutros essa outra paletinha da Bittarra também segue o mesmo estilo mas aqui a gente tem duas sombras com mais brilho tem uma prateada uma mais dourada essa daqui com um funguinho mais rosé enfim tem os tons mais coloridos mas tem os clarinhos que são indispensáveis os tons mais para transição esse cinzinho aqui esses tons esse daqui você também consegue usar e o preto nessa daqui já não tem o marrom eu acho que o legal seria ter o marrom nessa paleta também então para a sua primeira paleta procure tons opacos neutros o marronzinho o preto e um tonzinho de cintilância vai ser a paleta perfeita para você indispensável um rímel gente óbvio esse daqui é da Vivay está bem sujinho e ele é super baratinho eu paguei 13 reais no Xing Ling e eu estou amando esse rímel gente tipo um dos melhores rímel rímels que eu usei nos últimos tempos e foi super baratinho tem que ter gente maquiagem sem rímel para mim não rola você tem que passar e uma coisa que as meninas geralmente não fazem é passar na parte inferior dos olhos gente sempre passa porque abre o olhar destaca o olhar de uma maneira que fica super lindo então rímel indispensável para finalizar os olhos outros dois produtos que eu julgo indispensáveis você ter no seu kit de maquiagem um delineador pode ser um delineador líquido esse é um líquido da Tracto se você quiser pode ser um delineador de canetinha ou de gel que você se sente mais confortável em ter mas o delineador é indispensável porque você consegue fazer muitas maquiagens legais desde um delineado de gatinho até um delineado normal esfumado enfim é muito bom você ter um delineador gente tenha nem seja só para dar uma escurecidinha na rede dos cílios que já vai ajudar a dar impressão que seus cílios estão mais preenchidos são mais volumosos então tenha um delineador tá bom e o segundo item é um lápis de olho preto olha a situação desse gente é que eu adoro ele ele é da Avon tá acabando tá sem ponta mas também dá para fazer muita coisa legal com lápis de olho não só aplicar aqui embaixo mas aplicar na raiz dos cílios superiores como eu falei para vocês que isso vai dar a impressão que seus cílios são mais volumosos faz um tracinho bem fininho dá uma esfumadinha vai ficar perfeito você pode usar como base para fazer um olho preto esfumado enfim um lápis preto sempre é bom dá para fazer muita coisa legal utilizando ele tá bom finalizamos os olhos agora vamos para a boca né para finalizar nossa make o que eu acho legal é você ter um batom esse daqui é da Zanf um batom nude esse tem um fundo mais rosadinho mas eu acho legal você ter um nude para o dia a dia e uma cor mais assim para você usar naquele dia que você quer uma maquiagem mais ousada eu sou apaixonada por batom vermelho separei esse daqui da Max Love e eu acho que toda mulher tem que ter um batom vermelho gente que batom vermelho é vida então tenha no mínimo dois batons um mais nude um mais para o dia a dia e um mais cheguei para o dia que você quiser arrasar e uma coisa que eu acho muito legal você ter é um gloss gente um gloss em color esse daqui tem um fundinho um pouquinho furta cor um pouquinho rosinha mas é indispensável que você tenha na verdade não é indispensável tá vai muito do seu gosto mas hoje está muito na moda o gloss e o gloss transforma o batom qualquer batom que você tenha passar um gloss por cima vai ficar incrível ou até se você não passar nada na boca só passar o gloss vai ficar lindo e uma dica muito legal também o gloss labial você pode usar só para que amiga para fixar pigmento sabe aquele pigmento que é lindo maravilhoso mas você põe no olho o negócio não gruda de jeito nenhum você passa um pouquinho de gloss no olho e cola o pigmento brilhinho em cima que vai dar super certo então anota essa dica aí amiga quem me conhece sabe que eu sou a louca dos pincéis gente tem uma coisa que eu tenho demais da conta pincel mas é porque eu gosto tá é neuro coisa de gente doida enfim mas não precisa ter o tanto de pincel que eu tenho eu separei alguns a pouquinhos pincéis que eu acho que você tem que ter tá bom vamos começar pela base a base pode ser uma esponjinha ou pode ser um pincel eu gosto muito do pincel eu acho mais rápido mais fácil e eu também não toco a esponjinha aqui porque o meu cachorro essa coisinha aqui essa bolotinha aqui na cama é o meu cachorro ele come uma esponjinha então eu só botei o pincel para mostrar para vocês esse pincel ele é de topo reto tá vendo na verdade esse que eu peguei é chanfradinho na verdade não tinha me atentado esse detalhe mas o pincel assim retinho tem um topo mais retinho ele é perfeito para você aplicar a base e você já pode ir polindo dando acabamento então eu acho super legal que você aplica rapidão o pincel é grandão rapidinho você aplica no rosto inteiro então eu acho indispensável você ter um pincel ou uma esponjinha para aplicar a base com esse pincelzão aqui eu também espalho o meu corretivo o meu corretivo eu não tinha mostrado para vocês mas ele é um pincelzinho assim tá vendo então eu aplico o corretivo e na hora de espalhar ou eu dou batidinhas com o dedo ou eu venho com esse pincel e já vou dando vou dando uma espalhadinha com o pincel mas isso você pode fazer com a esponjinha também e ainda no quesito pele pensando no mínimo de produtos possíveis eu te aconselho a ter um pincelzão assim bem fofão esse é um pincel de pó e com esse pincel você pode aplicar o pó no seu rosto inteiro você pode dar uma apertadinha nele e vir fazer o contorno aqui no rosto com esse pincel você pode apertar mais ainda deixar bem fininho e fazer o contorno no nariz você pode deixar até ele fofinho do jeito que é pegar bem concentradinho o produto e vir aplicando o blush aqui dando batidinhas você também pode apertando ele aplicar iluminador então praticamente todos os produtos em pó você consegue aplicar com um pincel só no seu rosto então acho que vale a pena você ter um pincelzão de pó agora vamos para os olhos eu separei os pincéis que eu sempre uso que eu sempre levo para onde eu vou sempre estão na minha necessaire sempre eu levo quando eu viajo que eu acho que são assim indispensáveis o primeiro é um pincel chanfradinho tá vendo esse tá meio sujinho ignora mas ó chanfradinho com ele você consegue preencher a sua sobrancelha você consegue contornar os seus lábios você consegue fazer algum item assim mais preciso na sua maquiagem um esfumadinho aqui embaixo ou vamos supor que você passou o batom e deu uma borradinha com ele você consegue pegar um pouquinho da base vir e consertar aqui com a base com o corretivo enfim então é um pincel digamos assim que para detalhes eu acho indispensável eu acho que tem que ter um pincel que eu vou confessar que não é tão não é tão necessário assim ele pode ser dispensado tá mas é que eu não vivo sem esse pincel esse pincelzinho aqui ó ele é um pincel de precisão e eu assim eu não abro mão desse pincel porque ele esfuma perfeitamente essa parte aqui ó inferior dos olhos eu não tenho outro pincel que dá o acabamento que ele dá e não é porque é esse não mas é o formatinho o estilo dele entendeu então acho que você tem que ter um pincel assim mais preciso para você fazer aquele esfumadão aqui nessa parte inferior dos olhos que fica lindo eu gosto de ter um outro pincel mais preciso e mais fininho ó ele é fininho e ele é mais preciso esse é mais arredondado para fazer tudo aquilo que eu falei para vocês que esse pincelzinho aqui pode fazer eu gosto de ter os dois porque aí um eu deixo só para pó só para corrigir a sobrancelha e outro eu uso para fazer aquele acabamento aqui embaixo na sobrancelha eu uso muito esse pincel vocês já viram em vários vídeos meus para dar aquele acabamento em volta da boca enfim esse é um pincelzinho que eu uso para tipo corrigir as coisas e esse daqui é o que eu uso meio que para preencher entendeu e agora vamos para o esfumado gente você tem que ter pelo menos dois pincéis para esfumar na verdade um já dá conta de serviço mas eu acho legal você ter dois o primeiro é um mais fininho assim ó um de esfumar menorzinho esse formatinho é conhecido como rabo de cavalo tá vendo que ele é ele é redondinho e aí ele vai meio que abrindo aqui ó então esse eu acho que você tem que ter um menorzinho para quando é um cantinho mais preciso quando você está construindo camadas né é importante você ter um pincel de esfumar menorzinho e um outro grandão então tá vendo pequenininho e o grandão bem fofão ideal para esfumar esse é o estilo rabo de cavalo também olha redondinho tá vendo e bem fofão ou você pode usar um assim ó ele já é mais aberto tá vendo e ele é fininho quando você olha de lado então esse pincel também dá super esses dois ao meu ver cumprem praticamente o mesmo papel tá bom então o legal é você ter um de esfumar grandão e um de esfumar pequenininho e é isso gente ó nem encheu a necessaire tá até meio vazia ainda claro que as paletinhas não estão aqui dentro porque no caso você teria que selecionar qual paleta né que vai atender as suas necessidades enfim eu não queria deixar esse vídeo muito longo espero que não tenha ficado espero também que não tenha ficado nenhuma dúvida e caso tenha ficado alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários pra mim anotem aí todas as dicas me fala qual vocês mais gostaram me fala se tem algum item que você tiraria da minha lista se tem algum item que você colocaria na minha lista tá bom deixa aqui nos comentários e é isso esse foi o vídeo de hoje um grande beijo fiquem com Deus não esqueçam gente de se inscrever aqui no meu canal deixar o seu coraçãozinho aqui gente curtir o vídeo na verdade aqui é joinha né curte aqui o meu vídeo e se quiser me conhecer mais saber um pouco mais da minha rotina ou quiser conversar comigo ver minhas fotinhas me segue lá no instagram sempre tô lá arroba lá do diva tá bom gente e é isso um grande beijo fiquem com Deus e até a próxima fui